Após a epidemia da Covid-19, o cenário despencou bastante e as pessoas desacreditaram. Os pais, os responsáveis, começaram a levar menos essas crianças nas unidades. E agora voltou. Graças a Deus, vamos estar retornando aos pouquinhos. Vai ser um trabalho de formiguinha. Algumas vacinas, a gente tem que ter uma meta de 95% da população alvo alcançada, que são os menores de 5 anos e os adolescentes também menores de 15 anos. A vacina pentavalente, por exemplo, a vacina que protege contra difiteria, coqueluche, tétano, o hemófilos influenza e a hepatite B, ela precisa ter 95% de alcance de meta. Nós estamos em 58,6% apenas. Então, assim, a gente vê que precisamos melhorar muito. A poliomielite também é uma doença contra paralisia infantil. Ela também precisa de uma meta de 95% e nós também estamos com 56%. Então, assim, são doenças importantes. A gente precisa vacinar 95% da população porque é feito um estudo coletivo. Em quantos por cento eu preciso ter uma população vacinada para eu não voltar às doenças? Então, a gente tem que aumentar essas metas urgentemente para a gente não ter essas doenças novamente dispersas na população brasileira. Importante destacar ainda que essa campanha segue, né, Cláudia, acontecendo. O dia D foi no sábado, mas é uma campanha que continua. Sim, a campanha continua até dia 30 do 9. A gente pede que os pais e responsáveis que não conseguiram levar essas crianças ainda que levem até o dia 30. Importante destacar também que vai estar tendo sorteio de bicicleta para aquelas crianças que estão com a caderneta em dia. Sim, teremos sorteios para quem for atualizar a caderneta e também para aquelas que estão com o cartãozinho em dia. Importante frisar e agradecer as organizações e bolsas que fizeram o quarto rodeio show. Eles doaram duas bicicletas e a dona Marta Ruaron deu uma bicicleta. Então, assim, a gente agradece imensamente as doações e vamos aí concorrer essas crianças a essa bicicleta.